Música Como é que você vê essa festa maravilhosa aqui hoje? Olha, a festa de urânia, graças a Deus, de portões abertos, uma festa bem feita pro povo, né? Hoje um mega show com o Daniel e vocês não vão se arrepender não. Música Ah, moçada, aqui você tá no baguinho animal, aqui o sistema é bruto, ó, baguinho, uuuuuh! Música Recebendo hoje em Urânia, um dos maiores intérpretes da música sertaneja, um dos maiores cantores da música sertaneja, Daniel pra você. Daniel, não só como intérprete, como compositor, como cantor, esse trabalho, inevitavelmente, hoje o Daniel aqui em Urânia, trazendo o seu novo trabalho, esse trabalho extraordinário. Eu tô muito feliz por estar aqui, obrigado pelo carinho, obrigado por nos receber. Urânia nos recebe hoje numa super festa, numa super estrutura 29ª, né? E eu tô muito feliz, quem acaba ganhando o presente, né? Porque, afinal de contas, também é aniversário da cidade, né? Acaba sendo a gente, né? A gente ganha esse presentaço de poder receber esse público, poder cantar pra eles, passar um pouquinho da nossa mensagem de paz, de alegria, de felicidade, através das nossas canções, esse repertório que envolve mais de 30 anos de história, mais de 30 anos de carreira. E com algumas coisas novas, né? Sendo lançadas, essa canção Casava de Novo, que tá sendo super bem aceita, nas emissoras de rádio, nas plataformas digitais, enfim. Tô muito feliz. Paralelizar o prefeito, o comissor organizador e todos os patrociadores que arregaçaram as mangas e entregaram pra Urânia, pra população, um presente maravilhoso desse. Claro, sem dúvida. Hoje, a união realmente faz a força e faz com que tudo aconteça. União de prefeitura, patrocinador, comissão organizadora arrojada, onde o amor pelo rodeio é que faz tudo isso acontecer. A prefeitura, com as suas indicações, com as suas proposições, a comissão com muito trabalho, Os patrocinadores que acreditam na cidade, na festa, faz com que o rodeio hoje, em 2019, seja aí o carro-chefe pra movimentar a economia do Estado, movimentar a economia da região e, principalmente, movimentar a economia de Urânia.